ZYB 873, TVT, que nem você. Chegaram nesse momento. Tem muita coisa boa por aqui. Aliás, olha o que já tá rolando. Tô com a Ari Fontoura. Me ligou, do Nadão. Ari, tô aqui fazendo o programa. Tum, telefone toca. Ari Fontoura, pra nossa sorte. Vamos passar nosso café, gente? Hoje, como é o último se joga desse ano, eu preciso aqui agradecer. Como eu sempre faço, grito o nome dele, Davidson. Agora eu não vou só agradecer, não. Vou mostrar o Davidson. Cadê o Davidson? É! Achou que ia passar, né, Davidson? Um beijo, olha o Davidson aí. Ele que faz o cafezinho maravilhoso, sempre fresco. Mas vamos mostrar a equipe toda também? Deixa eu quebrar o protocolo rapidinho? Mostra aí todo mundo, porque eu ia fazer isso no final, mas vou falar agora logo, porque essa equipe do Se Joga, não só esse que vocês estão vendo aqui, o pessoal que tá lá no suíter que fala no meu ouvido, o pessoal que tá de casa remotamente, olha o que essa equipe ralou e suou essa camisa e vestiu essa camisa pra botar esse programa no ar, redondinho, gostosinho, quentinho, como você vê. Não foi pouca coisa. Eu me sinto muito honrada, de verdade, por ter participado dessa última temporada, seis meses, mas assim, pareceu que foram, sei lá, cinco anos de tão intenso que foi, de tão fechamento que foi. Então, um beijo pra vocês todos que estão em casa aí da equipe do Se Joga, um beijo pra vocês todos que estão aqui, que arrasaram muito. Mas não acabou não, tá, gente? Já tem mais um tempinho. Calma aí, segura aí. É só porque eu não poderia ficar sem agradecer, começando pelo Davidson, do nosso cafezinho, que essa equipe é realmente, eu vou dizer uma coisa, essa equipe, eu vou dizer uma coisa, é surreal, só quem faz parte sabe. Ah, que maravilha, né, Fernanda? Que maravilha, Tati? Que prazer estar aqui. Que bom ter você aqui, Érico. Eu que fico feliz, assim. Que bacana a gente ver os erros da escolinha, né? Maravilhoso. Quero já, de antemão, agradecer a você, Fernanda, agradecer a você, Tati. E agradecer também a galera de casa, né? Aproveitar esse momento aqui pra dizer a vocês o quanto eu fui feliz fazendo esse programa e estar aqui encerrando essa temporada é um privilégio. Eu me joguei de corpo e alma, as meninas sabem disso. Verdade. E por isso, eu tenho certeza que vocês que estão em casa curtiram, porque vocês jogaram tanto quanto a gente. Você não concorda, Tati? Eu concordo muito. Olha, vocês sabem que eu sou a chorona do grupo, então tenho que me controlar aqui, ó. Mas foi muito bom ter a companhia de vocês nas minhas tardes de sábado. Vou confessar que foi inesquecível pra mim, espero que tenha sido pra vocês também. E espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente se divertiu aqui fazendo esse programa, porque, ó, se tem uma coisa que a gente fez foi se divertir aqui, né? Bota diversão nisso. E aí, se a gente parar pra pensar, né, gente? É tão especial o que a gente tá vivendo e foi tão inesquecível mesmo estar com essa equipe toda se jogando assim. Pensa, é um programa que renasceu durante uma pandemia. É. Ele já começou com uma missão muito especial e a gente aqui, né, eu, o pessoal de casa, vocês todos, a gente sempre abria o Se Joga dizendo isso. Vamos aqui cumprir nossa missão de trazer leveza, de trazer diversão, de entreter, né, de distrair num momento tão delicado. E foi isso que a gente sentiu todo sábado aqui, gente. Assim, sem grandes pretensões, sem objetivos megalomaníacos, mas com uma função muito nobre, acho que nobreza é a palavra, e uma vontade muito grande de estar com vocês e alegrar vocês de alguma maneira. Então, se em algum programa ou em vários vocês tiverem desligado a televisão aí com um sorriso, com uma alegria, com uma leveza, com uma distração na cabeça, pronto, missão cumprida. E essa é a sensação que a gente tá encerrando esse programa hoje. A gente riu muito, a gente se emocionou muito. Infelizmente, eu dei aqui algumas notícias que a gente nunca gosta de dar, né? Tivemos momentos bem difíceis, bem chatos, mas isso é o entreter na essência, né? Eu acho que essa montanha russa de sentimentos e a gente aproveitar e aprender com cada um deles. Eu queria mais uma vez aqui, que é justíssimo que a gente faça isso, agradecer essa equipe maravilhosa. E quando a gente fala maravilhosa, é com todas as letras mesmo. Essa equipe que tá aqui agora, que eu tô olhando no olho de cada um, que tá ouvindo aqui no meu ouvido, que tá de casa trabalhando, a galera se entregou de uma forma linda, se uniu mesmo à distância, e trocou demais, e cresceu muito junto, e cada um tentando ajudar. Foi impressionante. Tem uma coisa que a gente tem nesse programa, que é a sintonia, todo mundo... É difícil a gente, às vezes, ver, né? Num trabalho de você conseguir ter sintonia com seus amigos e dar tudo certo, de que até quando tem problema, consegue resolver esse problema. Então, acho que sintonia foi uma coisa, né, que a gente teve muito nesse programa. E quero só dizer que essa sintonia, ela se espalha, porque mesmo não estando aqui no estúdio, eu senti a energia de vocês. E isso acontece com o telespectador também, que com certeza sente a energia emanada por nós. Obrigado mais uma vez. Que lindeza, ó, pra terminar, a gente se encontra, eu e vocês que estão aí em casa, a gente se encontra em outubro, no Zig Zag, sempre aos domingos agora, vamos mudar um diazinho só, de sábado pra domingo, de Se Joga pra Zig Zag, mas sem dúvida nenhuma, com o Se Joga sempre no meu coração. Obrigada demais pela companhia de vocês, foi muito especial. Beijo, gente, muito obrigada, amei. Beijo, até a próxima, hein. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo. Palmas pra equipe do Se Joga 2021. Que temporada, olha só. Momentos mágicos? Sim. Como, por exemplo, Fernanda. Olá, que coisa boa te ver de novo por aqui, muito boa tarde, Nós conversamos bastante. Nós falamos muitas vezes. Andy e Lucas, o que que é isso? Eu queria te dar um abraço. Juliette é o nome dela. Claro, não, tá nada estraçalhado, imagina, tá bem delicado. E nós conversamos, livremente, sem censura. Cartas na mesa. Vou botar a carta na mesa agora, criança pode ou não pode ter o celular? Vai pedir em casamento? É, amanhã. Eu que vou pedir. Tô até emocionada. Mas o banho, então, uma vez tá bom. Não, não. Ah, não, não, não. Manda emoji na conversa? Muito. Muito? Muito, muito. Com vontade. Ah, eu sou cringe, eu mando bastante emoji. Ah, sim. Cringe, cringe, cringe. Mas conversamos sobre outras coisas. É a nuvem. Com essas palavras. Ainda mais assim na hora do café, assim, na tarde. A gente sempre tomava café junto. Vai um cafezinho aí? Já vou botar o meu aqui. Nuvem de palavras. O que temos aqui? O meu tá aqui. O mais comentado assunto, maior, tá aqui na nossa nuvem. É isso. Olha, essa aqui é a Tati. Nós falamos das estrelas. Muito feliz de estar aqui com todos vocês. E, claro, pra contar tudo o que rola nas novelas e nos programas da Globo. Que horrorosa. Vejam, pra todos vocês que estão assistindo, se joga. É novo, né, gente? Respeita. E aí, eu que gosto de um spoiler, queria ver se você podia contar pelo menos, assim, um pouquinho. Só, né? Hum, pra sair embaixo da mesa, que é a barra. Rimos tanto. Nós rimos muito. Érico. Graças. Estou à disposição, senhor. Sim. E aí, eu vou botar a minha capa. E aqui a gente vê esse quadro, né, que ele chamou. O nome do quadro é o seguinte, que eu vou te dizer agora. É qual? Vem, érico. Deixa eu fazer de novo. E alguém me pegue aqui. Me pegue, não. Me flagre. Por que esqueceu a fala? Porque esqueceu de novo. E que também tem entendido a lição, a lição. Chegou a hora de dar tchau. 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 Você joga, filho? Você joga. Se joga. Obrigada por ter se jogado. Com a gente. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri